Você aí, tá procurando as melhores contas de eFootball 2024 Mobile? Não se preocupe, eu tenho o lugar certo pra você encontrar. É o grupo do Otto Luiz. Entre agora, é 100% confiável e fale que veio pelo JL pra você conseguir ter aquele tratamento especial. Então, maninhos, o que vocês estão esperando, hein? Vão no link agora que tá aqui no comentário fixado, vão lá no grupo do Otto Luiz e aproveitem, manos. Porque simplesmente tem só as melhores contas do eFootball no momento, cara. Tá top demais. Vai lá, hein? E fala, manos! Estão de volta para mais um vídeo de eFootball New Versa. Uma nova versão 4.0 chega essa semana. E sim, caras! Esse é o novo menu de início do game. Essa será, provavelmente, a nova tela de início com o Messi aí, que parece que engoliu o time todo da Argentina, né? É, o Messi tá aí com essa carinha gorda quando a minha... Caraca, mano, muito engraçado. Não, na moral, mas esse é o menu novo aí do game, provavelmente. Com essas cores aí, tá? A gente vai ter o menu inicial, a nova tela de Start Screen, tá? E também outras novidades. Coisas pro mobile, console e todas as versões aí de todas as plataformas. Vamos falar pra você agora nesse vídeo. E vazou tudo, moleque! Então já chega deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda. E não esquece também de me seguir nas redes sociais, arroba JTL Esportes. É meu Threads, Twitter, Instagram e Facebook. Agora vamos nessa, ver tudo que tá rolando no eFootball New Versa. E bom, manos, se vocês vieram nesse vídeo procurando novidades, então este é o lugar certo, moleque. A Konami vai trazer bastante coisa e ela já revelou algumas dessas novidades. Eu falei aí, vazou tudo, mas não vazou não. Foi a Konami mesmo que postou, tá? Em suas próprias redes sociais. Então vamos começar. Começando pela nova capa. Como vocês viram aí, eu já mostrei pra vocês a nova capa. Mas aqui tá um detalhe melhor, né? Pra vocês identificarem aí. Essa será a nova capa do game, tá? Provavelmente nova tela de Start Screen. Nova tela aí, inicial. Já tá aí os menus dentro do jogo, vão mudar? Não, não vou mudar porque a Konami também postou uma imagem, né? De dentro dos menus, onde ela mostra a mudança para o novo modo de jogo Exhibition Match. Ou seja, aquele modo onde a gente joga contra a IA, o Verso CPU, aquele único modo que fica disponível quando a gente tá em manutenção, ele vai se chamar agora modo de exibição, tá? E nesse modo de exibição, tá bom? A gente vai ter aí todos os times agora licenciados. Isso mesmo, galera. A Konami confirmou que todos os times agora, nesse modo, estarão disponíveis, tá? Então, vocês estão vendo aí, eu já tirei print de tudo que a Konami postou e já tô trazendo pra vocês aqui todas as informações em primeira mão. Então, sim, teremos todos os clubes licenciados e não licenciados aí, que estão no jogo, estarão disponíveis pra gente jogar no modo contra a CPU, beleza? Esse modo aí pra gente jogar. E também, provavelmente, a gente vai ter aquele modo de co-op contra os amigos aí. Também deve estar disponível todos os times ali pra gente jogar também, beleza? Então, essa é uma das novidades da nova versão eFootball 4.0.0, tá? Os menus não vão mudar de cor pelo que eu vi aí, tá? Só a tela inicial, a tela de start screen, tá? A não ser que a Konami no update faça uma mudança e mude esse menu. Mas, como ela já mostrou aí, parece que vão continuar aquelas mesmas cores escuras, né? O meio azul escuro, meio preto ali, tá? Neve e chuva oficialmente confirmados, galera. Isso mesmo, neve e chuva oficialmente confirmados. Eu trouxe um vídeo alguns meses atrás, onde eu falava sobre a neve e a chuva, que a galera tinha descoberto aí os arquivos do jogo, né? Onde tinha a neve e a chuva. E eu falei sobre isso e muita gente ignorou, achou que não viria, que ia pesar demais. E, bom, sim, vai pesar mesmo, tá? A Konami também já revelou que isso é oficial e ela vai trazer a neve e a chuva pro mobile. Inclusive, ela já postou também em suas redes sociais a foto, né? A imagem da neve e da chuva. Cara, simplesmente dá uma sacada nesse gráfico. Você já vê aí mais detalhes gráficos, além da neve e da chuva que a gente tá vendo. Eu tô vendo mudanças gráficas, por exemplo, no cabelo dos jogadores aí, na mão dos jogadores. Então, nós teremos provavelmente um aumento gráfico, uma mudança gráfica aí no game. Então, como eu falei pra vocês, o jogo vai aumentar aí as especificações provavelmente no futuro. Por enquanto, quem tem um celular, que eu já fiz até um vídeo sobre isso, quem tem um celular que tá rodando o jogo, vai continuar rodando, tá? A Konami não mudou especificações por enquanto. Mas, como vocês estão vendo, quanto mais aumenta o gráfico, mais perde da sua GPU, né? Se eu não me engano, é a GPU que constrói aí o gráfico. Então, mano, quanto mais gráfico, mais exigirá do seu smartphone. Então, no futuro, provavelmente aqueles smartphones que já estão rodando no padrão, devem parar de rodar o game normalmente, tá? Então, já fiquem ligados aí. Já aumentando o gráfico, né? Neve e chuva confirmados. Beleza, galera? Mas tem um porém. A neve e a chuva parece que não serão utilizadas no online, assim como acontece no console. A gente só vai poder jogar no My League, tá? Pelo que tá escrito. No modo exibição. E no modo versus amigos, tá, pessoal? Então, a gente vai ter aí essa opção de escolher pra jogar com neve e com chuva. Que, no caso, é contra a CPU, né? E também contra os nossos amigos, quando a gente for jogar partida contra amigo, né? Partida amistosa. Então, parece que não vai dar pra jogar no modo online, tá? Não vai dar pra escolher esse modo de neve e de chuva, tá? Como eu falei pra vocês, todos os times estarão liberados para jogar no modo de exibição. E agora, a gente pode escolher também o nível de partida e o tempo da partida. Lembra que tá bloqueado o tempo da partida, que a gente não pode escolher o tempo? Bom, agora, e parece que vai estar liberado, tá? Nas configurações, o tempo de partida e o nível de partida aí no modo que a gente for jogar. Em qualquer modo aí, vai estar disponível, beleza? Segundo informações da própria Konami. Então, isso é muito bom, né? Que a gente, às vezes, quer escolher o tempo pra jogar e a gente não pode e tá ali bloqueado em 6 minutos. Às vezes, a gente quer colocar mais tempo, né? Um tempo um pouquinho maior ou, sei lá, menos tempo, tipo 3 minutos. Não sei se vai ter, mas vai estar liberado todos os tempos ali. 6, 10, 15, 30 minutos. Se eu não me engano, vai estar tudo liberado. Se eu não me engano, são esses tempos aí que temos disponíveis, tá? Então, manos, teremos aí bastante adição de coisas que já tinham antes. Na verdade, a Konami tá trazendo de volta. E eu diria até que ela tá tentando transformar o eFootball em um tipo de PES 2021. E eu já vou te explicar porquê nos próximos itens que a Konami revelou, cara. Sim, mano, olha, novo controle de bola, Finesse Dribble. Na verdade, não novo, porque vocês se lembram do Finesse Dribble que foi adicionado lá no PES 2020 e 2021, né? Se eu não me engano. Lembra do Finesse Dribble? Bom, o Finesse Dribble nada mais nada menos é do que o controle com a bola, tá? Onde você tem mais controle com a bola. A bola fica mais grudada perto do pé do jogador e fica mais fácil de driblar. Isso aí é muito bom. A gente tinha um tipo de Finesse Dribble que era muito top. No mobile era só mexer com o analógico. Eu não sei se dava pra fazer no console, porque eu não joguei muito fazendo isso no console. Eu não fazia muito, eu fazia mais no mobile. Mas no mobile a gente poderia mexer só o analógico, puxando o analógico pro lado ou pra trás. E o jogador controlava a bola e já dava um drible só de mexer no analógico. Então você tinha um controle de bola, tá? Só com o analógico. Então a gente fazia muito isso, né? Chegava ali na entrada da área, puxava o jogador pra trás. E ele saia puxando a bola, dando um drible. Ou pedalando, né? Passando o pé por cima da bola. No caso do Ronaldinho, por exemplo, nem mais. Esses caras mais habilidosos. Eles faziam isso, né? Esses caras mais habilidosos eram muito bons pra fazer isso. Então tínhamos esse tipo de drible que a Konami tirou no eFootball. Simplesmente ela tirou e a gente não tem mais. E agora ela tá trazendo de volta. Então se vocês lembram desse drible aí, que a gente só mexia o analógico e o boneco saia driblando. Não precisava apertar botão nenhum. Então esse é o Finesse Dribble. Ele estará de volta agora, tá? No eFootball New Version. Isso aí é muito bom, cara. Isso aí é muito top. E eu gostei demais disso aí de volta. Isso aí é bom demais. Porque o controle de bola agora, realmente, você vai conseguir ter aquele controle, né? Você vai conseguir ter aquela condução melhor com a bola, tá, pessoal? Muito bom isso aí pra você que dribla, que gosta de driblar e pra você também que gosta de usar o controle de bola, cara. Isso aí é muito top. Eu curti muito. Achei muito bacana a Konami trazer isso aí de volta, tá? Novo controle, tá, de contato físico agora, tá? Como assim novo controle de contato físico? Novo contato físico dos jogadores. Agora os jogadores terão vantagem em disputas de bola. Aquele que tiver maior contato físico no atributo contato físico, ganha a dividida. No caso, divididas em pé, né? Agora será parecido com o pé de 2021, onde você só usava o analógico pra controlar isso aí. Lembra que eu acabei de falar do fitness drible? Pois é, é a mesma coisa. Na hora que for numa disputa de bola, você apenas mexendo com o analógico aí agora, vai ser meio automático isso aí. Então o jogador, ele vai disputar automaticamente o espaço, o contato físico, né? Vai ser o essencial pra ganhar uma disputa de bola. Por exemplo, o Samuel Eto'o, ele não vai ganhar nunca uma disputa de bola do Virgil van Dijk, por exemplo. Devido ao seu contato físico. Então vamos ver como é que vai funcionar agora a explosão dos jogadores. Será que a Konami vai deixar um jogador como Samuel Eto'o finalmente correr na frente de um van Dijk e ele ir embora e disparar? Veremos aí as cenas desse próximo capítulo. Porque mudando mecânicas, muda também a gameplay, hein, pessoal? Vamos se ligar nisso aí, tá? Novo controle e assistência inteligente. Isso ajudará em situações de dribles e chutes. Eles direcionarão automaticamente os dribles e adicionarão a potência necessária automática ao chute. Ou seja, vai ser mais automático agora você conseguir chutar e você conseguir driblar. Ou seja, seus chutes serão mais direcionados para o gol, para que você não perca tanto o gol. E os dribles serão direcionados para uma direção aí, digamos, melhor para você driblar. Ou seja, será que vai parar de a gente dar um drible e o boneco dar outro drible? Bom, vamos ver isso aí. Hum, falando é muito bonito. Vamos ver na prática, né? Novos packs prêmios de embaixador. Isso mesmo, cara. Teremos packs prêmios já no lançamento da nova versão. E serão o Neymar e o Messi. Isso mesmo. Teremos uma versão do Neymar aí de 2014, da Copa do Mundo, onde vocês vão ganhar aí um uniforme do Neymar, a edição Deluxe. Teremos também 22 preparadores de 4 mil de EXP, tá? 450 moedas vão vir juntos já. 10 destaques, a gente não sabe quem serão. E o épico do Neymar, do Brasil. Então, como vocês estão vendo, parece que será um tipo de carta nova. Vai ser épica, mas parece ser um tipo de carta nova. Não sei como vai ser, né? Como vocês estão vendo aí, são 3 imagens. Geralmente o épico são só 2. A gente não sabe como é que vai ser essa carta. Mas eu fiz uma ilustração, tá? Da carta, mais ou menos aí. Talvez ela mude de cor, tenha o duplo ímpeto, alguma coisa assim. E provavelmente deve ultrapassar, galera, os 104, 105 aí, de geral, tá? Mas não vai passar pra 110 por enquanto. Porque é o começo do jogo, tá? A Konami não vai fazer isso, não. Mas provavelmente essas cartas, tanto do Messi e do Neymar, elas devem vir muito roubadas. Já no começo aí, muito apelonas. Então serão as primeiras cartas bugadonas do jogo. Então, Neymar, pack premium confirmado, tá? Então teremos aí também Neymar Junior Edition 2025, né? Um épico do Neymar 2014, aí 250 coins ali, 11 preparadores de treino e highlights 7 vezes ali, tá? Tem a opção Deluxe e tem a opção Neymar Junior Edition. Então temos duas opções pra vocês comprarem. Temos a opção Neymar Junior Edition Deluxe e a Neymar Junior Edition, que inclui apenas o Neymar, 250 moedas, 7 jogadores em destaque e 11 preparadores de treino. A opção Deluxe, ela adiciona mais 11 preparadores de treino, totalizando 22, mais um uniforme e mais 200 moedas. E mais 3 jogadores em destaque, ou seja, você tem mais vantagem comprando a opção Deluxe. Então temos duas opções de pack. É a primeira vez que isso acontece. Então teremos aí, né, a chance de obter o pack mais caro ou mais em conta e mesmo assim obter o jogador. Então a Konami, ela vai dar as duas opções. Quem quiser comprar a opção Deluxe, deve conseguir aí por um preço mais caro. E quem quiser comprar apenas a edição Edition Neymar Junior 2025, compra por um preço mais barato. Aqui embaixo tá falando a plataforma PS5, PS4, Xbox e Windows. Não está falando o Mobile, mas os packs devem chegar pro Mobile também, tá, pessoal? Sempre chega pro Mobile. Konami não vai deixar o Mobile de fora. E o Messi, mano, é o mesmo caso, tá? O Messi é o mesmo caso. Tem as duas opções, o Messi Deluxe e o Messi normal. E é a mesma coisa, tem o uniforme, tem os preparadores, tem moeda e tem os destaques. E esse é o Messi também, que eu fiz uma carta especial pra vocês verem aí, que talvez seja uma carta nova também, né? Esse não é o Ankara Messi ainda. O Ankara Messi, se eu não me engano, é o de 2009, né? Esse é o Messi 2005, 2006 e pelo que tá escrito aqui é um Messi bem roubado, né, mano? Como vocês estão vendo, aquele Messi já no começo da carreira que já tava disputando aí. E nessa época aí, mano, era a época que o Ronaldinho tava destruindo, né, no Barcelona e o Messi tava chegando. E 2005, 2006, mais ou menos aí. E o Messi depois disputaria a Bola de Ouro em 2007, que quem ganhou foi o Kaká, né, se eu não me engano. E aí, cara, já é uma versão do Messi muito novinha e que provavelmente também deve ultrapassar o overall de 105 por aí, tá? Essa é a minha base, tá bom? Então eu fiz uma cartinha aí pra vocês verem, ilustrativa, né, que talvez não seja desse jeito, mas ilustrativa pra vocês verem como vai ser. Então teremos dois packs e duas opções de compra. A opção deluxe, mais cara e vem com mais coisas, né, mais moeda, mais jogadores, mais preparadores. E a opção normal, mais barata, com menos moeda, menos preparadores e menos jogadores, tá? Então, Messi e Neymar, embaixadores. Também teremos uma live da Konami no dia 11, às 8 da manhã, assim que o jogo entrar em manutenção. A Konami deve fazer uma live no seu canal oficial, trazendo informações. E vamos cobrir tudo isso, tá? Eu não sei se eu vou fazer uma live no dia, mas provavelmente eu devo gravar algum vídeo sobre, porque é no dia que antecede aí o lançamento. Então eu devo trazer alguma informação pra vocês e que se a Konami soltar algo novo, eu também trarei pra vocês no vídeo, tá? E bom, manos, agora que falamos sobre informações oficiais, vamos falar sobre o rumor, né? Há um rumor de que a Konami estaria testando um novo servidor. Por isso está tão ruim aqui a gente, né, com esse servidor nos últimos dias. Mano, tá vindo só o cara com uma barrinha e tá muito ruim mesmo. E o que é que acontece? A Konami provavelmente tá fazendo algum teste, porque está aparecendo no teste de ping um novo servidor, chamado de New Speed Server, né? Como vocês estão vendo na imagem aí, esse servidor, e aí o que acontece? É, nós podemos ter um novo servidor aí no lançamento do game. Sim, poderemos ter aí um novo servidor. Por isso tá tão ruim, provavelmente a Konami deve ter desligado alguma coisa e a gente deve estar jogando num servidor aleatório, cara. Porque não é possível, tá muito ruim mesmo. Vocês perceberam, né, nos últimos dias aí. E o que acontece? Quando chegar no update, a Konami deve ligar esse novo servidor ou fazer um update no servidor. E aí ficar melhor e a gente achar que a Konami consertou alguma coisa. Mas não, é só ela ligando o servidor de novo, beleza? Então, temos aí a possibilidade de um novo servidor mais rápido e melhor no lançamento dessa nova versão. Ou quem sabe no futuro, tá? Essa é uma das informações aí de rumor que a gente tem pra esse update. Outra informação é que nos arquivos do jogo acharam um bilhete de troca. Isso mesmo. Esse item aí, que é um bilhete de troca dourado, tá? Está escrito nele em inglês bilhete de troca, né? Que pode estar relacionado à troca de algum jogador específico, tá? Ou troca entre jogadores. Como assim troca de jogador específico, JL? A gente poderia pegar esse bilhete e trocar por um jogador, tá? Que a gente quisesse, por exemplo, a gente receber esse bilhete e aí ia pegar tipo um jogador destaque, um jogador épico, sei lá. Alguma coisa desse tipo assim, beleza? Então esse é um bilhete de troca. É o que está escrito nesse item aí. Ou poderia ser um bilhete literalmente de troca, onde a gente poderia usá-lo para troca de jogadores. Por exemplo, trocar um épico por outro épico, um destaque por outro destaque, uma carta base por outra carta base. Entenderam a lógica? Então poderia ser desse jeito. É um item aí que também está oculto, tá? Talvez apareça no update e a gente saiba mais informações aí em breve. Por enquanto, não temos a confirmação disso aí. Vamos ficar de olho que provavelmente deve vir aí no novo update. E é isso, cara. Espero que vocês tenham curtido as novidades. Eu gostei apenas dessas coisas que a Konami mostrou por enquanto. São coisas que ela está trazendo de volta para agradar o público. E eu acho que isso é muito válido. Sim, trazer as coisas que a gente tinha de volta é bom. Porque a gente sente aquela nostalgia e principalmente na gameplay, tá? Como essa feature aí do Finesse Dribble, né? Que era muito top fazer isso. Puxar o analógico e fazer o jogador dar aquele driblezinho para trás. Era muito legal. Neve e chuva, muita coisa nova aí. Espero que vocês também tenham curtido. Comente aí embaixo qual é a sua opinião. E se você está ansioso para o update. Tamo junto, galera. Vou ficando por aqui. Curtiu? Gostou? Like. Se inscreve aqui em cima. E do outro lado ali, assiste os vídeos anteriores do canal. Principalmente esse vídeo aqui, ó. Que é de... Talvez seu celular não consiga rodar o jogo. Vai lá. E do outro lado ali, assiste os vídeos anteriores do canal 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 do canal